A Anatel, que é a agência do governo que cuida da área de televisão, confirmou hoje que o sinal analógico de TV será desligado no dia 29 de março aqui em São Paulo. Quem não tem um conversor digital vai ficar sem sinal, mas o que muita gente não sabe é que esse aparelho pode ser retirado de graça por beneficiários de programas sociais. A TV da Maria Lúcia ainda é de tubo, modelo que precisa de um conversor para reproduzir a imagem digital de melhor qualidade. Antes de instalar o aparelho há 10 dias, quase não dava para assistir. Era assim, bem... tudo chubiscando, né? Tudo embaçado, né? Agora tá ótimo. O sinal analógico vai ser desligado no fim de março, na capital paulista e em outras 38 cidades da região metropolitana, onde 14% das moradias ainda não tem o sistema digital. A TV Gazeta, uma das pioneiras na transmissão em HD, tem emitido alertas para informar sobre o prazo. Só quem vê a mensagem é quem assiste a programação pelo sinal analógico. Para Maria Lúcia, o aparelho saiu de graça. Como ela, 1 milhão e 800 mil pessoas inscritas em programas sociais do governo federal têm direito ao kit, que inclui, além do conversor com controle remoto, também uma antena e o cabo. Quem está pagando essa conta são empresas de telefonia celular, que, em troca, vão poder explorar a frequência dos canais analógicos para difundir o sinal 4G de internet. No mesmo lugar, a pessoa também aprende como instalar o conversor. Aparelho que Eva já tinha ensaiado comprar, mas faltou dinheiro. Lá onde eu moro é 130, 150. Aí a senhora não comprou? Não. Eu estou desempregada, né? Para mim foi uma vantagem eu ganhar esse aparelho com a minha TV, senão eu ia ficar sem TV.